Música Bom dia, boa tarde, boa noite inscritos e amigos do canal Família Espíndolo Sonho Eu sou o Richard e estou aqui hoje representando o Paulo e a Marisa aqui em Florianópolis Recebendo a visita dos nossos amigos Edson Miliani do oeste da Bahia Isso aí Opa, cadê? Aqui E também visitando os nossos amigos do Sonhando o Mundo afora Também aqui em Florianópolis Ali as duas casinhas Aqui o nosso belo manjar E como o pessoal aqui do canal já conhece o que o Paulo e a Marisa falam Que nunca nos falte esse belo manjar Isso mesmo Então, já temos uma... Está faltando só a costelona agora A costelinha que está aqui no forno No forno? Na churrasqueira E vou mostrando um pouquinho para vocês Acompanhando conforme for nosso dia Muito especial Então, é isso aí Vou mostrar depois ali as casinhas estacionadas também ali pela frente Ó, aqui do lado A casinha do... Com Jesus na estrada E aqui do outro lado a casinha do Sonhando o Mundo afora Agora estamos aqui Passeando um pouquinho na Praia da Armação Você está conhecendo aqui a Praia da Armação Bonito? Bonito É, agora a gente vai depois ali dar uma caminhadinha na Praia do Matadeiro Que é dividida entre uma pontezinha Que está o pessoal tomando banho Ali a ilhazinha, o calçadão lá atrás E vamos conhecendo um pouquinho das belezas de Floripa Estamos aqui agora Atravessando a pontezinha E para quem acompanha o canal Já vi uma série de vídeos aqui na Praia da Armação Na Praia do Matadeiro, ali à direita Quando meus pais estavam Acampados aqui com o Motorhome E eu vim aqui visitar eles A gente passou os dias do meu aniversário Quando a gente teve na Praia do Saquinho também Então Vocês já viram algumas coisas E ela também está fazendo um videozinho para o canal deles Sigam eles no YouTube Acompanhem as viagens, as missões deles E nos acompanhem também E reparem nessa vista O que tu achou da vista, Edson? Aprovada? Aprovada Vou tirar com uma foto E aí, aprovada essa vista? Aprovada? Com certeza Meu Deus, lindo, lindo Maravilhoso Agora saímos da Praia da Armação E depois da Praia da Armação Tenho acesso para a Praia do Matadeiro É onde estou levando agora eles para conhecer Lembrando que a Praia do Matadeiro não tem acesso de carro nem de moto Só chega por uma pontezinha Uma praia um pouquinho mais afastada Eu vou aproveitar aí a conversa do Richard para ficar aqui no meu Um gravando aqui e o outro gravando ali Então agora estamos chegando na Praia do Matadeiro Que é um pouquinho mais reservada que a Praia da Armação É uma das praias assim mais ecológicas também Com acesso a outras trilhas Que vão até para praias como a Lagoinha do Leste Um pouquinho mais afastado também E vamos lá Agora saindo da Praia do Matadeiro E aí, qual o lado melhor? O lado de lá ou o lado de cá? Agora é final de tarde em Floripa Depois de conhecermos a Praia da Armação e a Praia do Matadeiro Agora estamos aqui na Lagoa do Peri Mostrando para eles a Lagoa do Peri Também no sul da ilha Acabamos de chegar Passando pelas trilhas ecológicas Pessoal fazendo lanche, piquenique Aproveitando Aqui é um pouquinho diferente da praia Porque é água doce O Edson está lá na frente Aqui é um pouquinho diferente da lagoa do Peri Aqui é um pouquinho diferente da lagoa do Peri